Biose econômico Charmander Balbasaur Vamos Pikachu, mas o raio-tervão, Charmander, lança chamas, Squirrel, pistola d'água. Então traçam todos os dados para a minha aventura de Pokémon! Tchau! 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 Saudações, Netwebáticas! Ora meus pessoal, eu sou o Netweb, estamos aqui para começar mais uma série no canal Pokémon Go! Yeah, Pokémon, yeah! E agora, Netweb, tu gostas de Pokémon? Eu gosto de Pokémon, quer dizer, eu vi a primeira série, a primeira geração, vi a segunda Apanhei o Mew, o Mewtwo, claro, claro, como vi a primeira temporada, tive que ver o Mew e o Mewtwo, não é? Aliás, o filme foi ao cinema, não é? Estava rodeado de gregajos pequeninos, esses caras eram mais velhos que lá estavam E pumba, tive que ver o Pokémon, não é? É o Mew contra Mewtwo, é um filme que a gente tinha que ver, pá, tinha-nos que ver! Então fui ver, segui a primeira geração, sábados de manhã nasci, que espetacular Segui a segunda geração, com o Togapi e aquelas evoluções já novas e os lendários A partir daquela parte em que aparecia o Totodile, o Chikorita, o Togapi, esses pokémons e também aqueles lendários que eram uma espécie de tigres É pá, deixei de seguir, o sol cresce, não é? E deixei de seguir, tem outras coisas que ocupam o lugar de levantar cedo, às tantas, logo da manhã, às 7 da manhã Para ver desenhos amados até ao meio-dia, em que estava o BBC Vida Salvagem na SIC E assim, epá, e, epá, meus tempos de infância, top! Decorri os primeiros 150 pokémons, ainda apanhei 3 ou 4 dezenas das outras seguintes 3 gerações A partir daí, foi só novidades, pronto, o que eu conheço de pokémon é a partir das novidades através dos videojogos Sobretudo para a Nintendo 2DS, 3DS, pronto, as Nintendos portáteis, que é onde o pokémon fez furor Agora, vamos começar Pokémon GO Eu vou só ligar aqui, então, a aplicação Portanto, vamos iniciar agora a aplicação Aí está, pronto, pretende permitir que o pokémon GO seja a localização do seu dispositivo Ok, pretende também permitir A gente permite tudo, sim, a gente permite tudo, pronto Aí está, Niantic, de Pokémon Company Portanto, vamos começar, então, a nossa aventura em Pokémon GO Agora Aí está Já estamos vivos de Pokémon GO Vamos entrar aqui na data de lançamento Portanto, se dá a ajuda Só baixar aqui um pouco o som para se ouvir melhor Portanto, vocês sabem mais ou menos como é que isto também gasta bateria, não é? Mas, aliás, deixou gastar toda a bateria Portanto, pormos 12 E sou da colheita De uma das melhores colheitas em Portugal Da geração de 85 Submit Agora, vamos pôr aqui, então A nossa conta do Google Portanto, já estamos a iniciar E entrou muito rápido Pokémon GO termos de serviço Nós vamos aceitar porque queremos realmente jogar Portanto, vamos aceitar todos os termos de serviço Accepto E aí está Portanto, está aqui Hello there I am Professor Willow Toda a gente esperava que saísse o Professor Hawk E assim, mas pronto Temos aqui uma novidade que é este Professor Willow Did you know that this world is inhabited by creatures known as Pokémon? Sim, este mundo é habitado por criaturas chamadas os Pokémon Os Pokémon podem ser encontrados em cada canto da terra Pelos quatro cantos da terra Some run across É onde eles podem ser encontrados No meio das florestas No oceano Nas montanhas Ele também, o Dr. Willow Levou muito tempo a estudar Onde é que eles podem existir Na sua distribuição regional E agora vamos ajudá-lo com a sua pesquisa Ok, muito obrigado I am just looking for someone like you to help A gente está todos contentos por não nos ajudar I am the funny collect Pokémon everywhere Portanto, now choose your style For your adventure Portanto, nós vamos agora personalizar o nosso Avatar Aí está Eu normalmente nos videojogos escolho Avatar de Gaja E aliás, não sei se na minha cidade Que é a Estermoz Não sei se há treinadores de Pokémon Mas se houver Escrevam aí nos comentários Entretanto, vou escolher então um rapazito Portanto, vamos escolher o rapazito E agora vamos mudar aqui o tom Ora, eu sou branco por natureza Já, sou copinho de leite Agora temos aqui o cabelo Cabelo Já, o cabelo vai ter que ser mesmo castanha Que é a cana de cabelo roxo Algumas pessoas Os olhinhos Não são castanhos Não são verdes São assim verdes escuros Está-se nice Mas aqui este nota-se mais Tipo anime Ok, chapéu Chapéu Temos aqui uma bandana Bandana vermelha Exato Se calhar vamos usar mesmo aqui a bandana vermelha Está fixe Agora vamos aqui escolher t-shirt T-shirt amarela Ahn Ok Aí está Pode ser esta Eu não gosto muito Quer dizer E dá para mudar, não é? E supostamente depois Mais itens serão adicionados aquelas Portanto, vamos manter assim As calças As calças As calças Ah, tanto faz Agora os ténis Ténis tem que ser uns ténis de marca Não há ténis de marca Há sapatos verdes e vermelhos Há sapatos amarelos Ah, pelo menos Prefiro os sapatos vermelhos A mochila Mochila preta Mochila amarela Mochila azul Mochila vermelha E pá E só tem aquela Além com a bola vermelha Vamos assim não Já, vamos assim Ok Apareceu aqui GPS Sinal Lost Vamos só aqui O GPS está ligado Ok Portanto, vamos continuar Are you all set? Yes Estou preparado Vamos então Este será o nosso avatar Para a nossa aventura De Pokémon Go Remember To be alert At all times Stay aware for all seronics Portanto, estar alerta Ahm Todo o tempo, não é? A tudo o que nos rodeia Mas atenção pessoal Este jogo tem uma característica Má Que Vocês olham para o telemóvel A culpa não é Pokémon Go Porque vocês Gajos Dando-se olhavam para O cu das gajas Vocês Gajas Punham-se no Facebook Comentário E pôr fotos E iam Também distraídos no telemóvel Portanto, a culpa de Alguns acidentes E Acontecimentos caricatos Que têm surgido Com as notícias Relacionadas com Pokémon Go Não é Pronto A culpa não é inteiramente Da Niantic De Pokémon Go A culpa é vossa Por não estarem ententes Isto é a mesma coisa Que ir a conduzir E ir ao telemóvel Pessoal Tenham atenção E Para já Andam sempre acompanhados Ainda assim Não haja um larápio Com os arroba E assim Muitos É muito mais fixe E Basicamente Tenham atenção Enquanto estão aí Agora Isto aqui Bloqueou Vamos novamente Aqui para Então A aplicação Remember Ok Já está There's a Pokémon Nearby Ok E agora Here Are some Pokéballs This will help you catch one Portanto Ele está-nos a dizer Que isto são Pokéballs Isto vai-te ajudar A apanhar os Pokémons Temos aqui O Charmander Que Eu não me lembro bem Como é que ele apanha O Squirrel E o Balbassaur O Balbassaur é o verde Que é tipo erva O Squirrel É Squirrel Squirrel É tipo É tipo água E não sei já bem Como é que ele apanha estes Mas estes eram Os três Pokémons Base Que o Ash Que se deixou dormir No primeiro episódio da série Queria ser um treinador Mas deixa-se dormir Tinha para escolher Mas todos já tinham sido escolhidos Quando ele chegou ao laboratório Do Dr. Hawk Então o que é que ele fez Escolheu um Pokémon Mais 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 Digamos Estava reservado Vá Escondido Era um pouco complicado A personalidade desse Pokémon Que é o Pikachu Pois Eu só me lembro aqui Do Charmander O Charmander Foi encontrar Em cima de uma rocha Às perto do seu treinador Que o abandonou Que o abandonou Que o abandonou Às perto que ele se tornasse mais forte E tal E depois O Charmander E o Neste caso O Ash E o Brock Levar o Charmander Estava a chover Vocês veem que ele tem Uma cauda Com um ponto em fogo O fogo estava a diminuir E se o fogo diminuir O Charmander Desta para melhor Não é Então o Ash salvou E o Charmander ficou do lado dele Neste caso Então Tivemos Um amigo especial Eu voltava aqui Ver como é que ele Como é que ele apanha Estamos rodeados por três pokémons E não dá para ver aqui mais nada Dá para ver mais ou menos A minha cidade E esta reta aqui grande Será do lado do Squirrel E do Bulbasaur Será a 9ª Avenida dos Termores Rainha Santa Isabel Agora vamos tentar afastar Agora vamos tentar afastar Aqui está então o Squirrel E eu vou fugir Exatamente Estava só a ouvir mais ou menos Como é que isto funcionava Portanto Eu não escolhi o Squirrel Vou agora aqui ao Charmander Portanto vamos ver Camerão On Aqui está o Charmander Que é o lado da Lara Croft A gente vai fugir Ok E vamos agora aqui ao Balbasaur Vamos aqui ao Balbasaur Está aqui ao pé Aqui Estão Aqui Este Balbasaurzinho Fofinho Eila Já estás a boas Vamos já fugir Tico 3 burrito Maybe later E vamos fugir Acho que havia aqui um Trio Poké Para apanhar o Pikachu É este que estou a tentar apanhar Com o meu Pokémon básico Mas não estou a conseguir A gente sabe como é que se faz Isto está o Charmander outra vez Estou o Charmander Balbasaur O gajo é bruto Ora bem Tivemos que ir à rua E temos então agora aqui Os 4 Pokémons Aí está Os 4 Pokémons Que começou a série A primeira geração Portanto Balbasaur O Charmander O Squirrel E o Pikachu Que está de costas Vamos apanhar então O Pikachu Já tive que andar Um pouco além No calor Vamos usar a câmera Que é o nosso primeiro Pokémon A ficar ao lado da Da Laircross Portanto Vamos mandar a bola Aí está Pokémon E será que apanharmos Será O Pokémon É o nosso primeiro Pokémon Ganhamos 500 de experiência E no total Ganhamos 600 Já A aplicação Começar a fazer Contas demais Aí está Portanto Temos o primeiro Pokémon Pikachu CP11 Claramente Supostamente Vamos apanhar Melhores Mas pronto Temos agora Além de 3 Pikachu Candy Temos Sunder Electric 100 E Quick Attack 10 Ok Temos aqui então O nosso primeiro Pokémon É o Pikachu Aí está Vamos aceitar Aí está E agora Oh parabéns Apanhaste o teu primeiro Pokémon Isto Tu deverás ser um treinador Pokémon Um treinador Pokémon Como é que nós te vamos chamar Vamos chamar Vamos agora ver se isto está disponível NetWeb Será que está disponível? Are you sure You want to be called NetWeb? Yes O nome não está disponível Vamos pôr NetWeb Web Underscore Isto não tem underscore Ui não é possível pôr o underscore NetWeb Vamos pôr NetWeb System Ok Será que agora é possível? Será? Será? Yeah What a cool nickname Nice to meet you Nice to meet you Willow E agora You need more Pokéballs And other useful items Durante a tua exploração Nós precisamos agora de Pokébolas E de outros itens Durante a nossa exploração Portanto agora O que é que ele nos vai dizer? Podemos encontrar estes itens em Pokéstops Eles estão localizados em sítios Com monumentos, esculturas Em sítios de interesse turístico De interesse público Mais ou menos são pontos Fulcrais Para quem visita uma cidade Ok Vamos começar então a apanhar Pokémons E preencher o Pokédex It's time to go Time to walk Tempo de andar Portanto vamos nos mover No mundo real O GPS ligado, claro E o nosso avatar vai-se também mover Ok, eu agora não me vou mover Neste caso foi só para iniciar a série Portanto sou nível 1 Temos já aqui perto de mim Um Pokéstop Mas ainda está longe Isto é na Avenida do Bombeiro Certo? Iiii Meu Muito longe Ainda muito longe O que é que nós temos aqui mais em Estremolos? Ui, aquilo acho que é um ginásio É um ginásio enorme Isto aqui é o que? Iiii Nossa Senhora da Fátima LOL Estremolos está Está bem religiosa Onde foram meter? O que é isto? Ah, está aqui uma cena Que eu acho que isto tem o Lure ativado Exato Tem a barra Esta coisinha Cor do rosa cá por cima Quer dizer que está Um Lure ativado Que é um item que Eu já vos digo Para que é que serve Temos aqui o Museu de Estremolos Isto não é bem um museu Isto é tipo a catedral Isto é basicamente a minha igreja E este cá ao fundo é o que? Hey! Zildberdaldberdald Portanto isto é a fachada Que tem vários tipos de janelas Barra varandas De um restaurante conhecido Em Estremolos Basicamente na zona histórica de Estremolos No Ressio Na parte do Ressio Na zona do ponto focal Também de turismo E temos aqui então Um ginásio Temos aqui o Jô Batista Isto é um ginásio Um Sítio onde podes testar as tuas skills Como Como treinos de Pokémon E agora não tens muita experiência E tal Não podes vir aqui De imediato Portanto só quando Chegamos ao nível 5 É que nós podemos ir A um ginásio E fazer o nosso Nosso brilharete De tentar derrubar Os gatos de selatão Isto agora pertence à equipa amarela Eu não estou lá perto Pronto Acho que está lá um Snorlax Exatamente Está lá um Snorlax E pronto Tem aqui um PJ Isto é um PJ É este Está perto Com a adição de novos updates A Niantic removeu as patinhas As patinhas indicavam Que o Pokémon Estava perto Ou estava longe de nós E era uma função Muito fixe Em Pokémon Go Infelizmente Isso foi removido E nós vamos andar um pouco Às aranhas Neste Pokémon Go Eu agora Vou só aqui Ao Pokédex Portanto O Pokédex É onde nós vamos Encontrar os nossos Pokémons O Pikachu No Pokédex É o número 25 Portanto Vai nos ser Mostrar estes quadradinhos Todos Até ao número 25 Depois Na loja Nós podemos comprar Podemos comprar Várias coisas Desde o Pokébolas Isto mais ou menos 20 Pokébolas É mais ou menos 1€ 100 Pokébolas São 4€ 200 Pokébolas São 8€ E há pessoal Que gasta dinheiro Aqui real Assim Bé 12€ 25 Incensos O que é o incenso Incenso Nós vamos andar Ligamos o incenso E os Pokémons Perto Vêm ter Connosco Os Lucky Eggs Aumentam a nossa experiência As Pokébolas Vocês já sabem Para o que é que serve O Lune Model Bateria fraca Bateria fraca É normal Enquanto se joga Pokémon GO O Lune Model É para Pokéstops Portanto Atrai Pokémons Para toda a gente Que esteja naquela 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 zona E os incenso É só para o utilizador Que o utiliza Que o ativa Os Lures Só podem ser ativados Nos Pokéstops Temos o Egg Incubator Temos o Bag Upgrade Temos o Pokémon Storage Upgrade E temos aqui as Coins Que é onde nós vamos gastar Então Pronto O dinheiro real Para fazer compras 99 100€ Basicamente 14500 moedas Ora Se eu comprar Por exemplo aqui 100 Coins Isto vai nos dar para quê Dá para um Lure Model Dá para Um Lucky Egg Dá para um incenso E dá para 100 Pokébolas Portanto Temos que abrir cordões À Bolsa Se queremos evoluir Não é que eu vá gastar Dinheiro aqui Pelo menos para já Não sei se mais tarde Irem preocupar com isto Mas pronto Portanto Temos então Pokémon Go Que vão conhecer Estes termos Através desta aplicação É muito fixe Para conhecer Várias zonas Das cidades Que vocês não Não conheciam É bom Porque nos vai Fazer sair de casa Eu para Encontrar o Pikachu Tive que sair de casa Porquê? Porque Tínhamos que andar E nos afastar Dos Pokémons base Pelo poder aparecer Para aí umas 4 vezes Portanto Ainda dei aqui Umas voltas Aqui ao bairro Só para isso Se tornar possível Portanto Eu sou o Netweb Estamos agora com Pokémon Go Já tenho o meu primeiro Pokémon Pikachu O icono da série Pokémon faz 20 anos Este ano Assim como outras franquias E Pokémon está no auge Como Pokémon Go Atenção Netweb is off Não se esqueça de subscrever Senão I'm gonna catch you Gotta catch a ball Gotta catch a ball Gotta catch a ball Gotta catch a ball tah mod closely